Num sábado de isolamento, assistindo o pastor Elias Brenha falar sobre Esther, ele deu vontade de fazer mensagem sobre ela. Eu quis fazer uma segunda reação, só que agora eu vou estar fazendo pequenos vídeos com os assuntos bem resumidos, né? E minha voz vai falhar, eu estou em crise de asma, mas eu acho que a mensagem vai ficar. Esther é um dos livros que mais me encantam. A sua coragem para poder superar uma situação bem complicada. A maneira como Deus agiu para libertar o seu povo. Esther, a donzela que se tornou rainha e resgatou o seu povo. Verso bíblico, Esther 2, 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e sua lei, e juntando-se muitas moças na fortaleza de Susana, aos cuidados de Egai, também levaram Esther à casa do rei, sob custódia de Egai, guarda das mulheres. No capítulo 1 nós temos que, certo dia, na sua ira, jogando o banquete, o rei Suero mandou buscar a rainha Vashti, para que ela desfilasse diante de seus convidados e mostrasse a sua famosura. Porém, ela não quis, ela não cedeu a cabeça do rei, e ela pagou caro pela desobediência. Na sua ira, o rei Suero mandou que trouxesse outra mulher para que se tornasse rainha. A pergunta que não quer calar, por que será que Gaxi não obeteceu ao rei? A resposta tem a ver com os propósitos de Deus. Deus permitiu que assim fosse. Na verdade, Deus estava trabalhando para que Esther assumisse esse papel mais à frente. Deus curte dos detalhes, que a gente não entende, mas era pano de Deus. Mesmo antes que Esther soubesse do que aconteceria na vida dela, Deus estava a preparando. No capítulo 2, nós temos que aquela jovenzinha, orfã, criada por seu primo Mardukio, ela foi chamada, quando ela foi chamada para a presença do rei, ela achou graça diante do rei, e o rei a fez rainha. Ela estava acostumada a uma vida de submissão, e isso permitiu que Deus trabalhasse por ela. Se nós não termos a submissão, nós não conseguiremos fazer o trabalho de Deus, porque nós não conseguiremos nos submeter à vontade de Deus. Quando o Senhor disser vá, vá. Quando o Senhor disser faça, faça. Quando o Senhor disser, não, não faça. E se sabia o que era solidão? O que era fazer aberto? Ela passou por muitas dificuldades, e quando ela chegou a ser rainha, ela usou sua experiência para se fortalecer. Ela não permitiu-nos ficar deprimida por causa daquilo. Ela usou seu sofrimento com desculpas. Assim como as moças foram preparadas durante um ano para estar diante do rei, Deus também tem preparado seus servos. A pandemia preparou muitas pessoas. E o que nós aprendemos de ministério é que Deus nos coloca nos lugares certos, na hora certa, para abençoar pessoas. Mas, do que eu estava à porta do palácio, ele soube de um atentado que estavam planejando para tirar a vida do rei, e ele avisou a rainha Esther. De certa forma, ele pôde salvar a vida do rei. Podemos também ver na história de Esther, que Deus a colocou lá para salvar o povo. Ela estava no lugar certo, na hora certa, para salvar o seu povo. Ela, como rainha, pôde fazer algo quando a mãe se posicionou de forma a erradicar o povo judeu. A mãe queria acabar, e ela, como rainha, pôde pedir que o rei anulasse aquele decreto. Deus está no controle dos mínimos detalhes. Foi escrito nas crônicas que Maduquil havia salvo a vida do rei, e lá na frente esse detalhe é muito importante. Deus é soberano, Deus serve todas as coisas, e Ele coloca a gente na hora, no local que é necessário. Não é por acaso que você mora onde você mora, não é por acaso que você estuda com quem você estuda, não é por acaso que você trabalha com quem você trabalha, não é por acaso. Deus quer e eu sou essas pessoas através de você. Vamos lá, o que nós aprendemos. Então, é exemplo da rainha Vaxi, nós pagaremos um preço muito alto, porque não existe desculpa consistente que venha justificar uma desobediência. Bom, outra coisa que nós não podemos esquecer é que Deus tem o controle da história. Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para você. Deus nos coloca no lugar certo, no lugar certo para abençoar pessoas. Atrás de cada permissão de Deus, há um propósito. Ele nos dá o nosso melhor, mesmo que sejamos em situações adversas, né? E não esquecer que Deus está no controle de tudo.